Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Spider-Man Sejam muito bem-vindos a essa série incrível E ó, se você tá perdido, caiu de paraquedas, sim, isso é uma série, já tá aí beirando o fim Então eu realmente recomendo que você clique no link no topo da descrição Pra que você consiga assistir tudo que já aconteceu No vídeo de hoje vamos continuar a campanha e a história que no último episódio foi bem maneiro Então realmente vale a pena você assistir Eu não vou falar daqui porque aqui o pessoal ainda assiste e tal, vai que eu dou um spoiler Então só clica no link e assiste desde o começo pra você não se perder na história, tá bom? Voltamos com mais um episódio de Patflix da Aranha, do Cabeça de Teia, do mais, do melhor amigo da cidade O Spider-Man, o Homem-Aranha, vamos logo! É melhor ir até o laboratório falar com o Dr. Peter Inclusive a gente já tá bem pertinho porque eu já deixei aqui no esqueminha Vamos dar uma aceleradinha por aqui Balangandango, balangandango! E... chegamos! Estou um pouco preocupado, vocês lembram que ele tava em situações meio tensas aqui com o Dr. Octavius Com o Otto e... a gente sabe que né? A coisa pode ficar intensa já, mas vamos lá! Oi, Parker! Bem a tempo... de comemorar! Comemorar? Pera... Cadê os braços? Caramba! Que demais! Mas, como você... Rede Neural Intracranil Velocidade de Neurotransmissão abaixo de 1 nanosegundo Faz rápido que os sinais dentro do cérebro Ainda mais uma prótese externa Conseguimos, Peter Ninguém pode tirar isso de nós Incrível, eu... E seu trabalho na rede neural foi a chave... Mas, ainda nem testamos, não sabemos de tanta coisa Tá, a gente pode iniciar o diagnóstico Tem um pequeno erro, ok Deixa eu voltar aqui Ah, bom... não vai ser muito difícil mesmo não Tá, eu não posso tirar esse, não posso tirar isso Ok, então a gente vai ter que anular a voltagem passando por esses dois caminhos Esse eu posso tirar Tá, então eu vou conseguir cortar três Eu ainda preciso tirar três Então eu vou tirar um daqui, dois daqui Começa com uma curva agora Faz um caminho reto, uma curva, um caminho reto, uma curva, um caminho reto, uma curva Funcionou Ih, falha crítica Ah, voltagem oito Tá, isso aqui a gente não pode mexer Beleza Aqui eu vou ter que lhe dar um ganho Tira esse Tira esse E tira esse Esse aqui eu substituo por uma curva pra cá Eu consigo passar no dois ali E três aqui Beleza, dá pra simplificar bastante esse caminho aqui Ah, não dá não É, talvez eu tenha esquecido de tirar alguma coisa Não Tá, eu vou tentar simplificar ele bastante Fazendo isso Não dá não Tá Ahm Então eu vou começar jogando pra cá Aí eu jogo esse pra cá Jogo esse pra cá A gente vai ter dois negativos Então eu vou jogar um menos dois e um Menos um Aqui E aqui Calma Esse aqui Esse aqui A gente só precisa acertar a voltagem agora Que eu posso aqui mandar um Mais cinco Beleza Eita Mais uma falha crítica Ou tem cinco Oito Cinco Aqui passou certinho Tem alguma Tem bastante peça sobre essa lente A gente precisa na real só acertar Eu não posso mexer nisso aqui Eu não posso mexer nisso aqui Então eu vou trocar você por você A gente vai fazer uma curva aqui Outra aqui E aí eu preciso aqui só jogar o que? Mais Três No lugar de mais cinco A gente faz essa curva E joga essa linha reta Tá Não Ainda não estabilizei completamente Preciso tirar um Não é difícil Com as peças que eu tenho sobrando Então aqui a gente coloca Mais um caminho reto Mais uma curva Menos um Mais uma curva Beleza Mais uma voltagem Meu amigo Convulsão Perda de memória Perda de memória a longo prazo Degradação límbica Endema no lombo frontal Eita Alto risco de alterações de humor ou personalidade Descontinuar O uso Imediatamente Isso não é bom Pode estar petrando outras partes do seu cérebro Suas inibições Seu humor Acho que a gente precisa de mais testes Já testamos demais Pela primeira vez na vida Eu não me sinto um fracasso Me sinto eu mesmo Otto Você não é um fracasso Mas isso pode danificar sua mente pra sempre Por favor Certo Certo Não se preocupe Falta pouco Vou continuar Corrigir umas falhas Vai Vai Tudo bem mesmo? Sim Obrigado Obrigado Por Por tudo Estamos ao vivo No terminal Grand Central Onde o prefeito Osborne vai falar com a imprensa Martin Lee está atrás das grades Quando eu prometo algo à cidade Eu cumpro O povo de Nova York Logo vai tomar uma decisão Que pode mudar o curso da cidade Para sempre Quando vocês forem votar Lembrem-se do que eu fiz Nós estamos mais seguros agora Do que nunca Mentiroso Você não tem nem ideia Do que eu planejei pra você Olha Eu não queria ser esse tipo de pessoa Mas Eu avisei Era alta A gente sabia disso Não dá pra saber exatamente O que o jogo vai botar pra gente Isso é legal Pode ser que Será que o último vilão vai ser O Otto? Será que não? Enfim Vambora Missão tranquilinha Vou falar com o Miles Vou falar com o Miles E aí, Pete Oi, Miles Eu só queria ver como tá com tudo isso do Lee Olha Se você não quiser mais trabalhar lá Eu e a May vamos entender Eu quis largar quando soube Mas aí lembrei do que meu pai dizia Que um herói é só um cara que não desiste É verdade Isso se ele estiver fazendo a coisa certa Eu arranjei esse emprego pra você Não quero que você continue se ache errado As pessoas aqui Nada do que o Martin Lee fez é culpa deles Eles precisam de ajuda e eu tô ajudando Acho que o meu pai ia querer que eu ficasse Ia ficar orgulhoso Tenho certeza disso E Miles Também tô orgulhoso Quando quiser conversar, me liga Valeu, Pete Eu tenho que ir A May me deu uma lista de materiais de escritório pra comprar Falou? Beleza Agora teremos que ver Eu não sei o que esperar do jogo Isso tá muito legal Isso tá me deixando um pouco ansioso também Mas o caminho mais óbvio a gente já sabe qual que é, né? Enfim, vamos ver agora É a merdinha aqui, né? Ah, não é a May Peter Como tá? Ah, vou levando Eu não sei se eu acho legal você cuidar de tudo isso sozinha Precisam de ajuda Se eu perder umas horas de sono, tudo bem Você teve notícias do Sr. Lee desde... Ah, não O Martin que eu conheço nunca faria isso Seja lá o que virou Não vou me lembrar dele assim Então Como vai a MJ? É, ah... É, ela... Bom, é complicado É, ah, sinceridade Foi assim que eu e o Ben superamos nossos problemas Vocês tiveram problemas? Ah, lógico Principalmente na sua idade Então Você é sincero com ela? Ela te conhece mesmo? Ei, aumenta aí Quero ouvir isso Um porta-voz da polícia confirmou que esse caminhão suspeito estava levando o dispositivo usado no ataque da Grand Central Caraca, mas também... De novo, de novo pegaram o bapho do demônio Não dá, velho Esse Rainbow é muito ruim, irmão Ele só tem... Mano, esse Rainbow só faz uma coisa certa Que é me dar aquele choquinho É a única coisa que esse Rainbow sabe fazer, velho Porque de resto, os caras são muito incompetentes, mano Eles não conseguem guardar a porra do bagulho, do veneno O bagulho pode destruir Nova York E os caras estão, tipo, brincando com essa parada Capitão Atanabe, deixe sua mensagem Yuri, cadê você? Me liga quando ouvi isso Tomara que o bapho do diabo ainda esteja lá E bem protegido Os demônios acharam o caminhão Isso virou a maior catástrofe Porra, não dá pra acreditar, né, mano? É muita gente burra na nossa idade, velho Nossa Senhora Preocupado com o que aconteceu, velho Movimentar com o tempo no jogo Ficar tão gostoso, né, velho É isso que a gente queria mesmo, né? Ficar se balançando pro Nova York Essa é a real O Osborne sobe muito nas nossas costas, né? Pegou o Lia Ele não fez nada Quem fez tudo fui eu, amigão Olha aí Pegaram o bapho do demônio O bapho do diabo já era Mas temos outros problemas A Riker? Temos que correr Vamos O que aconteceu? Foi um ataque coordenado Acho que foi planejado de fora Cada pavilhão foi liberado Daqui a pouco Todos os prisioneiros da Riker Vão estar na quinta avenida E a balsa? Tudo bem É de segurança máxima Tem mais proteção E uma rede elétrica separada Ótimo E o bapho do diabo? A Sable cuida disso Confia neles? Tem alguma escolha? Uh oh Meu amigo Devia ter usado sim Vamos acabar com essa briga rápido, né, queridos? Acaba com eles, rápido Deixa comigo Atenção, todos os agentes Iniciar procedimentos de bloqueio Atenção, todos os detentos De volta à cela Por repente, ouvem a sua cela É a última vez Acho que o seu corão de fuga Não foi tão planejado Falou, otário Beleza Algum motivo pra guardar lança-foguetes por aqui Ou é só burrice mesmo? Tô usando super força, tá? Por isso que eu tô tão porradeiro assim Opa Boa Ainda também é um almoço no pátio Acho legal trazer lança-foguetes a uma prisão Alô, aqui é o sargento Renzo Alguém nesse canal? Aqui é capitão Otanabe Onde você está? Acesse nesse No terraço perto do pavilhão dele Tentando restaurar a energia É você, não é? Qual o que é? Positivo O que aconteceu aqui? Não sei Primeiro a energia acabou E aí começou o inferno Aguenta aí Vamos tirar o quanto antes Muleco, tô porradeiro de manjo Ninguém Spiderman Não sei Não sei Não sei Tem um policial Precindando de ajuda Tô indo eu sei que eu quero fazer bonita opa Quero fazer bonita, porque essa aqui tá parecendo muito uma missão final já O bagulho aqui tá louco Então a hora de usar tudo que eu aprendi nesse jogo é agora O que? Ai meu Deus, eu deixei o cara vivo ainda Meu Deus do céu, peraí Ah amigo, tô aqui já Meu amigo Meu amigo, a situação ficou caótica velho Tá, peraí, já deixa eu pensar a estratégia que eu vou usar E aí pessoal Bom, vamos começar por você, grandão Pode ser que você me dê mais trabalho que o resto da galera, então Ah não Esses grandão são embaçadíssimos, então foi o seguinte Mais uma bombinha em você Beleza Eita, nós velho Sempre tem como ficar pior, ainda bem que o Spider já tá acostumado né velho Eu odeio esse cara em escudo Muito bem, falta um, falta alguns Falta um, falta alguns Falta um, falta alguns Tomou Tomou amigão O que tá acontecendo Pousar helicóptero, não é o seu helicóptero né Yuri Não vai subir ninguém, maluco Nossa, que desviado Habilitação do documento, por favor Tá bom, acho que as coisas melhoraram um pouco Você não disse que a parte não tava sob controle? Estava, vamos Talvez não seja tão ruim quanto parece Talvez seja pior do que parece Mas pela minha experiência Quando parece ruim Geralmente é pior ainda Cuidado Eita Leque A 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 Cada um tinha uma missão Sua dívida será quitada quando acabarmos A 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 ...em todos os pontos de trânsito. Por toda a cidade, a polícia e a Sable continuam enfrentando fugitivos da Ryker e da Balsa. Enquanto isso, o prefeito Osborne declarou que o Spider-Man é o culpado pela fuga da prisão e pela epidemia na cidade, decretando um fugitivo. Mas ele ainda não apresentou provas. E muitos acreditam que o prefeito só está se esquivando da culpa, já que uma matéria do Clarim revelou que essa doença surgiu em um laboratório secreto e irregular da Oscorp, aqui em Manhattan. O prefeito Osborne insiste que a Oscorp está... Desliga isso! Mano, eu realmente juro que não ficaria tão caótico assim. A cidade provavelmente deve ter mudado pra cacete agora, né? E é bem legal, porque agora provavelmente a Sable vai ser a nossa inimiga também. Esse jogo o pessoal compara bastante com o Batman e tudo. Ele está me lembrando muito o Infamous, velho. Isso é muito legal. Doutor Octavius, por quê? Como eu deixei isso acontecer? Eles ligaram do hospital. Disseram que você sumiu. Preciso voltar ao trabalho. Os médicos disseram que você ainda tem 14 ossos quebrados. Então eu ainda tenho 192 não quebrados. Obrigado por me ajudar, aliás. O mais difícil foi de esconder da Sable. Eles definiram como algo prioritário, sabia? Eu aceito humildemente a honra. O que está acontecendo com a cidade, Yuri? Eu não sei. Parece o fim do mundo. Alguém, por favor, chame os Avengers. Beleza, bom. Vamos subir de nível. Deixa o jogo me premiar. A gente ganhou mais porrada. Mais uma possibilidade. Bom, conclua. Postos da Sable e acampamento de prisioneiros para ganhar fichas de base. Legal. Eu preciso disso. Beleza. Olha, agora tem crimes de bandidos, de demônios, de prisioneiros e da Sable. Caraca, a gente tem muita coisa para resolver. Mano, é muito da hora, porque liberou muita coisa secundária de novo para fazer, sabe? A gente liberou essa aqui no nível 40, a próxima é no nível 41. Beleza. Então, a gente ainda tem bastante coisa para fazer. Cara, agora o negócio é esse. A gente precisa limpar a cidade da Sable e dos criminosos, né? A cidade oficialmente virou um caos e mudou completamente, mano. Tá muito mais dark, tá? Tem a galera nos telhados. Caraca, que bizarro. Olha, aqui já vai começar os crimes. Bom, vamos focar nas bases, velho. Por exemplo, eu tenho uma base aqui já para resolver. Então, vamos lá. Pelo menos uma delas. É da hora que o Spider vai ficando mais forte também durante a gameplay, sabe? Isso é uma parada interessante. E eu gosto também do fato de eles segurarem as missões secundárias, para elas irem aos pouquinhos, assim. Tipo, dá menos aquela sensação de repetição. Ainda mais se você não acumular tanto elas e tal. Mano, tem bastante gente atirando em mim o tempo inteiro, hein, velho. Vou ter que dar uma limpada mesmo na cidade. Senão eu vou ficar embaçado. Corrê agora na treta. Quando tiver demônio atacando, é a Sable tá atacando. Nossa, velho, que caos! Tem mais procurado... Pode dormir. Yuri, encontrei um bando de fugitivos da Riker. Estão escondidos, preparando o golpe. Vou mandar uma equipe. Mas com tanta confusão, acho que vai demorar para reunir o pessoal. Nem quero pensar no que esses caras podem fazer até lá. Eu cuido disso. Vem, tenta me pegar! Beleza, as bases dos bandidos são legais porque... Tem que fazer 10 puxões aéreos. Tá, é bem tranquilo de fazer. Já foi. Shhh... Mano. Mano. Você vai vir e vai embora. Opa! Caraca, mano. Tem que limpar a cidade. A Rádio... Opa! Eu quero fazer uma missão, vai... Opa! Eu quero fazer uma missão. Eu quero fazer uma missão... Aaaaaah! Aaaaaah! Caraca. Aqui eles estão me machucando pra cacete, velho. Aqui eles estão me machucando pra cacete. Aqui eles estão me machucando pra cacete. As pontinhas ligadas pra Edgers. Tá muito irado isso aqui. Não podem sair e voltar aqui de novo? Tá foda, mano Não para, mano Tá cá, bombinha Ai, ai Beleza, agora é a sua hora de limpar ele Espera aí Oh, não é bom Olha lá . . . . . . Cara, é muito inimigo, velho. . . Não que não seja legal pra cacete, mas é . . . . . . . . . Boa, garoto Caraca, velho Os campamentos vão ser assim agora? Beleza Caraca, mano, na moral Limpão o bagulho Ih, vamos lá Tô indo Mano, sério que eu vou ficar levando tiro pela cidade? Deve ser o super vilão mais inteligente que já enfrentei Pera que a voz do Spider falha muito, né? Bom, o poder de trás está pronto, vamos aproveitar, né? Agora é a hora, né, velho? Tudo que a gente gastou de tempo fazendo build pro Homem-Aranha e tal A gente usa agora, né? Porque o bagulho fica muito intenso, velho Isso é muito legal Tipo, o jogo inteiro a gente foi desenvolvendo ele Batendo em bandidinho e tal Apareceu um desafio, apareceu um outro Olha que você mistura todos os desafios Oi Onde eu parei? Ah, é Eu tô bem, né? Tô seguro Tô mais preocupado com você Ah, não Não me venha com essa conversa O Certo é o lugar mais seguro da cidade agora As outras sedes mais ao centro Nem tanto Mas eles são seguros e protegidos daqui Tomara que continue assim Apareça por aí quando puder, né? Te amo Também te amo, Pedro Vamos subir com tudo, mano Caraca, velho Foi muito legal Foi muito legal O jeito que a história está se rolando é muito legal Ok, capitã Tô pronto Pode falar O Rino tá atacando a delegacia de Upper West O Electro tá na Upper East Precisamos que você vire o jogo Qualquer um serve Os dois lugares estão na pior Então vamos embora, mano Não vou nem pensar Vamos jogar pro mais perto, né? As possibilidades disponíveis Fomos informados que o motim se iniciou Agentes em Murray Hill Aguardem mais instruções Viver, você tá disponível Precisamos de ajuda na filial do Festa Perto do centro Concentro de veteranos no Harley? O que foi? Os homens de Riker exigem comida e suprimentos Os funcionários estão protegidos Mas precisam de ajuda O Miles e eu estamos indo lá evacuar a equipe Não faça nada antes de eu chegar, né? Enquanto você com o Harley Também para acessar Acerte Pior é que ela tá doente, mano A gente precisa achar essa cura logo, velho Realmente, acho que esse é um bom momento Para falar o que está acontecendo Na torre dos Avengers Que estão de férias, né? Eita, já vi ele daqui, ó E aí, grandão Sabe como você toma um choque? Um choque Um fio... Não, eu não lembro bater a área do choquito Vamos lá Cacete Complicado e apelido Vou ter que desativar os transformadores Para soltar tudo do mundo Mesmo sem conseguir Eles vão precisar da sua ajuda com os demônios Para isso que eu tô aqui Pronto para sobre todos os seus desejos Com eletricidade e demônios Ah, boy, baby Caraca Por que o jogo tá fazendo... Ele tá me obrigando a mirar naquele ali Eu tô do lado de um O jogo tá me obrigando... Cara, não senti nenhuma falta De lidar com as estratégias De super vilão do Electron Enquanto ele tava na balsa Prender a polícia Com uma rede de transformadores de energia Quem faz isso? Eu quero tirar esses negócios Para acabar com a vantagem Essa vantagem que eles têm, né, mano? Eles têm uma vantagem Com essa parada de eletricidade Aí por cima de mim Só falta um O último transformador que tá prendendo a polícia Tá pendurado naquele helicóptero Nossa, aposto que é a primeira vez Que essas palavras são ditas nessa ordem Vai, meu filho Boa, garoto Eu podia ter matado todo mundo Mas acho que eu preferiria lidar direto com isso aqui Para eu ter um pouquinho de ajuda também Tenho que ajudar Tá Isso aqui não vai ser tão difícil, mas... Vamos lá vai Vambora Caraca, mano Já acabou Já, já, pelo menos Já ajudamos aqui com o Electro Não pegamos ele, mas tá bom Agora vamos dar uma força contra o... Caraca, velho Como assim? A gente tá tendo que acabar com... Quatro focos de problema ao mesmo tempo, irmão Meu Deus, velho Criminosos Tranquilo E aí, galerinha Cheguei Você vai pra lá Fica aí, não sai da... Opa Vou avisar com você logo vai Tá me dando trabalho isso aqui Fica aí, não sai da... Me... Eu nunca vi o Rino fugir de uma briga assim Ele deve estar recebendo ordem do Dr. Octave Fazendo ataques rápidos contra as equipes de movimento na cidade Eu nunca vi o Rino fugir de uma briga assim Eu nunca vi o Rino fugir de uma briga assim Eu nunca vi o Rino fugir de uma briga assim Pelo menos a polícia gosta de mim, né? Pelo menos a polícia gosta de mim, né? Derrubem a barricada, eles não vão nos segurar Ah, eu não posso dar esse golpe nesse Eu sempre esqueço Lembrei Eita, tem mais Espera aí Que tal levar o troco por ter me mandado pra cadeia? Falou, otário Ah, lá vem Ah, mano Isso é um pepino tenebroso, velho Tem gente mais fácil de dividir um autógrafo Jetpacks? Quem achou que era boa ideia dar jetpacks pra esses caras? Gente, nós estamos do mesmo lado Pelo menos o Clarence vai me atacar depois que eu pegar os detentos A chuta em casa Mas alguém se viu uma vibe de 1984? Só eu? Ah, vai Ninguém? Não, 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 não Eita, nóis Espera aí Tudo resolvido por aqui Foi um bom argumento mesmo Vamos Vambora Hum, que merda Meu amigo Peter, os bombeiros já estão vindo Eu achei uma saída de incêndio que eu posso... MJ, fica pra trás Não quero ter que resgatar você também Peter, que loucura Espera ajuda a chegar Vem, vem Aqui, estamos aqui Eu te peguei Aguenta firme Te amei, você está bem Vai pra janela É muito longe Espera aí Só, se prepare Anda, seu monte de... Anda, May Eu te ajudo Vai, vai Miles, vem Não Não Pronto, pronto Mas eu tô com a mão até suada de nervoso Nossa, moleque A mão tá até nervosa Nossa senhora Meu Deus do céu Ainda continua Tem mais que a Tzir A May tá bem? Tá todo mundo bem MJ Se não fosse você e o Miles Eu teria Morrido Assim como nas mil vezes que você me salvou Com certeza eu ainda te devo algumas Que esperto Desculpa eu ter estragado as coisas É que é difícil ser a pessoa que é resgatada o tempo todo Sabe? Às vezes eu é que quero resgatar Me desculpa por ter feito você sentir que não podia Ainda somos parceiros? Sempre Oi Então eu não sabia se você gostava com gás Sem gás Mineral Das montanhas Então eu peguei uma De cada Eu tô atrapalhando? Não A MJ A senhorita Watson e eu estávamos discutindo estratégias Estratégias? Isso mesmo A cidade tá em perigo E precisa da nossa ajuda Toda a nossa ajuda Então tá Vai que é sua, chefe Beleza Dividir e conquistar Senhorita Watson Precisamos do antídoto pro bafo do diabo A Oscorp tá desenvolvendo alguma coisa Mas não tem como eles protegerem do Octavius e do Lee Nós temos que encontrar e proteger a cura Vou procurar algumas pistas Miles Você tem que ser os meus olhos e ouvidos no festa Se der alguma coisa errada Me liga Nós temos que manter o lugar e o pessoal dali seguros Tá, pode deixar O que você vai fazer? Uma gangue de loucos fantasiados tá destruindo a cidade aos poucos Tá na hora de retribuir a pavor Tá bom Aí, calma Como eu te ligo? Você tem tipo um celular no seu No seu bolso, sei lá A senhorita Watson te dá meu número Boa sorte, equipe Tem o número dele É a namorada do Spider-Man? Seria tão legal Vai, Sherlock Me mostra o que tem aí nesse seu buffet de águas Isso é legal Eu gosto desse jogo Gente, eu tô até me espreguiçando Eu tô muito tenso 5.20 XP, beleza Bom, vamos ver o que mais vai ter aqui O Miles tá vigiando festa Opa, novo Vamos só olhar Traz de HQ clássica, meus amigos Os amigos da textura inteira Isso é boa Gostei, gostei Vou colocar até nisso Boa sorte Boa sorte A gente tem que rastrear os granões Ainda nada do Octavius? Não, nada Os legistas nem conseguem fazer uma barretura da Times Square O departamento todo está doente Menos o estagiário Talvez eu consiga achar alguma coisa Eu te conto o que descobrir Muito bom, muito bom Meus queridos Rapaz, então é o seguinte Muita coisa pra acontecer ainda nesse jogo Pelo jeito A gente tá por volta do ato final A gente tem que caçar a galera fantasiada Tem bastante... Ah, eu tô com o Switch Power piadista O que será que o Switch Power faz? Eu nem vi Insulte o orgulho do seu inimigo Qual que é a lógica, mano? Nenhuma Isso aqui estraga muito a textura do jogo Só isso que é foda Não tenho mais o Switch Eu ia colocar a fantasmão Bom, pessoal A gente vai parando por aqui Mas esse vídeo Espero que vocês tenham gostado de mais Esse episódio de Spider-Man O Homem-Aranha E lembrando Se inscreve no próximo O link tá no topo da descrição Da playlist Com todos os vídeos Tá bom? E a gente volta No próximo vídeo Muito obrigado Espero vocês aqui Quando a gente voltar Inclusive Eu vou Off recording Dar uma limpada Nas bases, certo? A gente tem que fazer uns postos Da Sable Tem uns dois aqui Por aqui Três Mestre dos Bandidos Então Aqui pelo menos não tem Aqui tem bastante crime Pra resolver pela cidade Que talvez uma hora Depois a gente faça Sei lá Sei lá A gente pensa como é que a gente faz isso aí Muito obrigado todo mundo que assistiu Espero vocês no próximo vídeo Um beijo E tchau